E aí galera, tudo bom? O pessoal pede aí, Eduardo, grava aí um comercial de impacto pra gente dar uma olhada. Você gravando ao vivo, então, vamos gravar aqui. Gravar uma pra Igreja da Graça. Vamos lá o texto. Corrente da Jornada Feliz Todos os anos, milhares de pessoas morrem. Perdem suas famílias e perdem seus bens. Na Corrente da Jornada Feliz, vamos orar para que a partir desta corrente, Deus proteja você, sua família e seus bens. A Corrente da Jornada Feliz tem três propósitos. Proteção pessoal, proteção da família e proteção dos seus bens. Em Esdras capítulo 8, versículo 21 está escrito. Então, Esdras, as margens do rio Aabá, pediu a Deus três coisas. Proteção pessoal, proteção da família e proteção dos seus bens. Nesta corrente da Jornada Feliz, vamos orar para Deus proteger você, sua família e seus bens de todo o mal. Assim como Deus protegeu o seu povo na Jornada da Babilônia até Jerusalém, Ele vai proteger você, sua família e seus bens. E na ocasião, você receberá o brasão com os dizeres, proteção pessoal, familiar e para seus bens, para que você use, declarando a proteção divina sobre a sua vida. Se o primeiro semestre do ano foi difícil para a sua vida, com a bênção de Deus, o último semestre você conquistará tudo aquilo que almejou. Domingo, às três da tarde, às sete da noite, especialmente às nove da manhã. Na rua Cipres de Paiva, número 135, Centro de Florianópolis, próximo à Praça 15. Igreja Internacional da Graça de Deus, a porta que Deus abriu para lhe ajudar. Valeu, gente!